A terceira bagulho é o amarelo mais fortinho da terceira linha. 4C4D00, aí o perolado é da terceira coluna, o amarelo mais escuro que tem da terceira linha. 5C4D00, aí o perolado é 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 da terceira linha. Tem foto do quê? Tem foto do quê, gente? Eu não pe보i ninguém! Era aqui, vestida com a minha roupa. Então, você sabe Sobre essas coisas das fotos aí Que forjaram Você já sabe Aquele dia da festa Eu não tenho problema nenhum com ninguém Você acredita no que você quiser Só que não monta um circo não Pra você terminar o namoro Sendo que Pra dar desculpa, né De sair como certo da história Sendo que o pau no cu é você, tá Não, peraí, eu chamei de pau no cu Ô Levi Montar circo Pra dar desculpinha Que quer terminar o namoro Não vai ser assim, tá bom Eu tô com a consciência bem tranquila, fechou E quem termina sou eu Outra coisa Eu tenho provas de tudo aqui Quem mandou colocar o nome dele como Cadeira LC Foi ele, e foi muito antes de se conhecer E outra coisa Vocês sabem dessas fotos aí Que estavam forjando Que naquele dia da festa A gente conversou sobre isso Mas quem termina sou eu Você não vem com essas historinhas De que É... Arrumar desculpa pra gente terminar Porque a gente não vai Você ainda tá comigo Quer montar circo? Ah, mas eu gosto de ser palhaça Eu gosto de ser palhaça Fazer todo mundo ali Só que uma coisa eu te digo Você não terminou Você é meu E só quem termina sou eu Você tá entendendo? Senão eu vou atrás de você até o inferno Pode juntar essa pataquada toda aí Que você chama de família Que só querem ter o mal Que querem destruir seus relacionamentos Pessoas que te querem bem de verdade Pode juntar todo mundo aí Não tem problema Mas que eu vou atrás de você E eu vou pegar você Eu pego Você tá entendendo? Só quem termina com você sou eu Não tem nada de traição Eu não traí ninguém Não tem ele ser cadeira Eu te mandei a prova aí Quem mandou salvar o nome dele assim Foi ele E é isso, meu parceiro Quer arrumar desculpinha pra terminar? Arruma uma coisa boa Porque Quem termina esse relacionamento sou eu Você tá entendendo? Compreendido? Tá Compreendido Então tá certo Então avisa aí esse pessoal aí Pra parar com esse show Sem graça Porque não é legal Eles ficarem constrangendo outras pessoas E acusando aí Dizendo que eu sou infiel Porque se tem uma coisa que eu não sou É infiel, tá bom? Quem é infiel deve ser você, né? Que tava com várias aí Falando que tava com uma só Calma aí também Não é assim Não é assim Não era não No passado Há muito tempo atrás Eu não sei nem quanto tempo Que eu não vejo mulher Agora eu tenho que ficar escutando o papinho De que Ele só veio com o tatinho dele de cadeira Imagina se eu chamo Um tatinho meu aqui E coloco um tatinho de senta-senta Vou entender o quê? Mas ele que me falou Que o nome dele era cadeira Vou fazer o quê? E se eu conhecer uma menina Que agora que ela fala Que o apelido dela é senta-senta Tem que salvar o número dela Como senta-senta? Ué? Mas eu vou fazer o quê, cara? É o nome dela Oxi É o nome dela? Então beleza Então beleza Eu não tenho problema nenhum com isso Oxi, foi ele que falou Agora é só porque o nome dele é cadeira Eu tenho culpa? Oxi Tá bom Tá bom Você entendeu? Tá compreendido? Dá pra gente encontrar só eu e você pra conversar? Ou tu vai chamar todo mundo aí E vai fazer um show de novo? Vou fazer show não Mas é porque se vier com o papinho também De que Eu sei que era o nome dele Não tem isso não Eu te mandei Pra te bloquear Pode ver Oxi Tchau 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 Obrigado.